O orçamento da União Europeia e o Fundo de Recuperação para Combater os Efeitos da Pandemia estão nas mãos de Hungria e Polónia. Em relação a Budapeste, a posição nunca esteve em dúvida e ainda esta sexta-feira Viktor Orban confirmou que iria manter o veto porque considera que as questões políticas não podem ser ligadas às questões económicas. Já em relação a Varsóvia, a dúvida surgiu depois de uma declaração do vice-primeiro ministro Jaroslav Govin ter sido interpretada como a vontade de chegar a um compromisso com Bruxelas. O governo polaco já veio esclarecer a situação e deixou claro que se é verdade que estão dispostos a negociar, também é verdade que existem algumas questões de que não abdicam pelo que a sua posição permanece inalterada.